Denis Fraga, o apaixonado Sofreu demais e falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado E ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem sequer Nem sequer Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me disse adeus Me abandonou de vez E eu apaixonado E eu apaixonado E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Gosto do seu lindo rosto Seu jeito que me deixa louco Gosto sim Tu sabes, meu bem, que eu te amo Não vai embora, meu anjo Não faz assim Olha pra mim Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo O meu amor Não vai Meu bem, se é só uma crise Nós já vivemos felizes Fique aqui Fique aqui Vejo seus olhos chorando É seu coração lhe falando Que gosta de mim Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vai Anjo meu Anjo meu Não fuja de mim Não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vai Não desista de tudo Dói saber que a mulher que eu amo Está passando por momentos tão sofridos Tem que trabalhar o dia inteiro E quando é noite ainda apanha do marido Já falei pra ela, largue este cara Ele é bandido, não vale nada esse sujeito O homem que bate em mulher Não merece carinho e nem respeito O homem que bate em mulher Não merece carinho e nem respeito Não bate nela, toma vergonha Você só bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama, ela tem medo Dói saber que a mulher que eu amo É prisioneira de um cabra bem safado Judia dela o dia inteiro E quando é noite chega em casa embriagado Leve este cara pra delegacia da mulher Na justiça ele vai ver como é que é Ele tem que falar pra delegada Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Não bate nela, toma vergonha Você só bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama, ela tem medo de você Não bate nela, toma vergonha Você só bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama, ela tem medo de você Tênis Braga, o apaixonado Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito Essa dor Que se aborçou De mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo pelo abenço Por o amor de uma mulher Não me envergonha ou se choro Quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro Qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega Que sou fora de moda Mas isso não me incomoda Ver que choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito Essa dor Que se aborçou De mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo pelo abenço Por o amor de uma mulher Não me envergonha ou se choro Quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro Qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega Que sou fora de moda Mas isso não me incomoda Baby, choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Quando você me encontrar Não tenha receio De dizer alô Não mude seus olhos Pra outro lugar Não fique com medo Se alguém te perguntar Se eu sou ainda O seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente A gente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Passe a solidão Passe a solidão A show da noite A saída A vida passa Nesse vai e vem Amores são coisas da vida Tênis braga A gente não foi feliz A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Passe a solidão A show da noite A saída A vida passa Nesse vai e vem Amores são coisas da vida A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Passe a solidão A show da noite A saída A vida passa Nesse vai e vem Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Eita cachaça malvada Tênis braga O apaixonado Cigarro, whisky e gel Ajuda quem vai esperar Olhando o telefone do meu lado Já me sinto apavorado Esperando alguém ligar Combinamos nove horas E já são quase dez E nada de tocar No desespero Eu disco o número dela Mas no mesmo instante Ela também disca sem parar No desespero Eu disco o número dela Mas no mesmo instante Ela também disca sem parar Um sinal de ocupado Vai soando sem fim Já fico imaginando Um outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com cigarro, whisky e gelo Um sinal de ocupado Vai soando sem fim Já fico imaginando Um outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com cigarro, whisky e gelo Oh, meu amigo deles braga Me deu conselho, irmão Tô sofrendo mais Que um passarinho Na mão de uma criança Sandro Lúcio Sandro Lúcio Ela te ama Tente perdoar Errar é humano Todos temos direito De um dia errar Pare e pense um pouco Pra não se arrepender Se ela tá te procurar Se ela tá te procurando Outra chance buscando Vale a pena Vale a pena rever E se ela tá te procurar 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 Depois quem fica sou eu E se ela tá te procurar Ele não se arrependo E se ela tá te procurar Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Essa paixão é vendaval É um castigo Meu Deus, o que eu faço agora? Não sei se canto, bebo ou choro Essa paixão é um perigo Ela me pegou, me segurou Eu tô assim Um cara alucinado, apaixonado por mim É dor, é desespero, é tortura, é solidão Meu Deus, pra que que eu fui me envolver Quebrei a cara com você outra vez Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Essa paixão é vendaval É um castigo Meu Deus, o que eu faço agora? Não sei se canto, bebo ou choro Essa paixão é um perigo Ela me pegou, me segurou Eu tô assim Um cara alucinado, apaixonado por mim É dor, é desespero, é tortura, é solidão Meu Deus, pra que que eu fui me envolver Essa paixão Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou E só vivia nas baladas Que a cara com você outra vez Que tem para mim não caigou Que alguém caigou As vezes para e me pergunto O que foi que a vida fez comigo assim Encheu de flores meu caminho Mas sobre os espinhos não falou pra mim Nos meus sonhos inocentes Planto uma semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redemoinho Pelo meu caminho e te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram nunca mais te vim Hoje lembro com saudade A eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno quase não durou Já procurei por você Mas as cartas na mesa acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, é sinal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar Tênis Braga Tênis Braga O apaixonado Nos meus sonhos inocentes Plano a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redemoinho Pelo meu caminho e te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram nunca mais te vim Hoje lembro com saudade Hoje lembro com saudade A eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno quase não durou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar É mais uma apaixonada pra você assim Alô, Ailton Martins Aquele abraço do Carlos Ney Depois de tudo que passamos juntos Agora vem dizendo que tudo acabou Que a nossa vida está um pouco complicada Que infelizmente é o fim do nosso amor Estou sofrendo com a sua decisão Mesmo chorando Mesmo chorando não te peço pra voltar Por Deus eu juro eu não vou te esquecer Tenho certeza que aqui é o seu lugar Não vou te esquecer Nem por um segundo Eu amo você Só sei te querer Você é meu mundo Não vou te esquecer Nem por um segundo Eu amo você Só sei te querer Você é meu mundo Depois de tudo que passamos juntos Agora vem dizendo que tudo acabou Que a nossa vida está um pouco complicada Que infelizmente é o fim do nosso amor Estou sofrendo com a sua decisão Mesmo chorando não te peço pra voltar Por Deus eu juro eu não vou te esquecer Tenho certeza que aqui é o seu lugar Não vou te esquecer Nem por um segundo Eu amo você Só sei te querer Você é meu mundo Não vou te esquecer Nem por um segundo Eu amo você Só sei te querer Você é meu mundo Essa vai pra todo o estado de Sergipe Aquele abraço do Carlos Leio Canto apaixonado Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade encontrei no seu lugar Fui revivendo nosso amor Passo a passo Em pensamento eu ainda pude ver O nosso encontro e a nossa primeira vez Você tremendo dizendo Eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Como marcou Me deu amor e paz Depois levou Tento fingir Que foi um sonho E que tudo acabou Mas é possível sim Você marcou Você marcou pra mim Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade Só a saudade encontrei no seu lugar Fui revivendo nosso amor Passo a passo Em pensamento Em pensamento eu ainda pude ver O nosso encontro e a nossa primeira vez Você tremendo dizendo Eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Você marcou demais Como marcou Me deu amor e paz Depois levou Tento fingir Que foi um sonho E que tudo acabou Mas é possível sim Você marcou pra mim Mas é possível sim Você marcou pra mim Eu te amo 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 Quando o sol se esconde A noite vem Eu saio pra procurar A menina dos meus sonhos Que nasci pra te amar Quando o sol se esconde A noite vem Eu saio pra procurar A menina dos meus sonhos Que nasci pra te amar Vem, vem Vem, vem queridinha Preciso tanto te ver Quero matar a saudade Que estou sentindo por você Vou te dar um beijo na boca Te dar carinhos Te dar carinhos Meu amor Não quero que você Vai embora Fique meu bem Por favor Porque te amo Porque te amo Porque te amo Reine, reine meu amor Quando o sol se esconde E a noite vem Eu saio pra procurar A menina dos meus sonhos Que nasci pra te amar Vem, vem queridinha Vem, vem queridinha Vem, vem queridinha Vem, vem queridinha Preciso tanto te ver Quero matar a saudade Que estou sentindo por você Vou te dar um beijo na boca Te dar carinhos Meu amor Não quero que você Vai embora Fique meu bem Por favor Vou te dar um beijo Na boca Te dar carinhos Meu amor Não quero que você Vai embora Fique meu bem Por favor Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Reine, reine meu amor Hoje você vai partir Para bem distante Eu vou ficar aqui Onde você estiver Onde você estiver Lembre que se foi Sem me despedir Tô com sede Do teus beijos O seu corpo Quero abraçar É tão grande É tão grande Esta saudade Esqueça o passado E vem me ver cantar É tão grande Esta saudade Esqueça o passado E vem me ver cantar É tão grande Esta saudade Esqueça o passado Esqueça o passado E vem me ver cantar É tão grande Esta saudade Esqueça o passado E vem me ver cantar Hoje você vai partir Para bem distante Eu vou ficar aqui Aonde você estiver Lembre que se foi Sem me despedir Tô com sede Do teus beijos O seu corpo Quero abraçar É tão grande Esta saudade Esqueça o passado E vem me ver cantar É tão grande Esta saudade Esqueça o passado E vem me ver cantar Eu vou ficar Eu sou Eu sou Eu abrigo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Chuf, 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 ch Amém.... Abre aqui 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 Abre aqui